Há uma casa em charme... Bem, parabéns! Como você se sente depois de uma performance como essa? Bem, bem de tudo, parabéns! Como é que você se sente depois de uma performance como essa? Sinto muito feliz, né? Fizemos um trabalho muito bom na minha academia, Nova União, Rio de Janeiro, com o mestre André Pedeneiras, então não é algo que estava fora dos nossos planos, nós trabalhamos muito para poder ter uma performance ainda melhor do que essa, né? Fizemos muito bem, muito bem sobre o trabalho que colocamos no treinamento durante esse campo, no meu gym, Nova União, Rio. Eu acho que o mestre Pedeneiras colocou muitas coisas no nosso plano para realmente ter e ter um ganho como esse. A luta, foi assim que você tinha antecipado, ou você achou que teria que lutar com ele? A luta acabou indo do jeito que vocês esperavam, ou você achou que ia acabar tendo que lutar os três rounds contra ele? Eu achei que eu ia ter que lutar pelo menos os dois rounds contra ele, achei que ia ter que lutar pelo menos os dois rounds contra ele, por ser um cara que é um pouco mais experiente do que eu dentro do UFC, né? Por ter enfrentado uns caras muito duros, mas, como eu sempre falo, treino com os melhores, treino com os caras mais cascas, grossas que tem nesse mundo, então, a gente conseguiu impor o jogo ali logo no primeiro round. Eu realmente acho que nós estávamos, pelo menos, a gente vai ter dois rounds com ele, porque da experiência que ele tem nessa organização, ele é um cara mais experiente, ele lutou com alguns caras difíceis, mas, como eu disse, eu luto com os mais difíceis e mais difíceis no gym, eu treino com um monte de caras difíceis, então, eu sei exatamente que estou preparado para o que eu fiz. Alguma coisa surpreendeu, chocou, eu sei que você não ficou muito tempo lá com ele dentro do turno, mas alguma coisa surpreendeu do que ele trouxe? Não, não me chocou, não, estava tudo dentro dos planos que a gente tinha que fazer. Nada, tudo foi dentro dos planos que nós tínhamos e todas as coisas que nós precisamos fazer. Eu ouvi corretamente que você disse, depois da luta, que você queria lutar em Londres, é certo? Escutei corretamente que você falou depois da luta, quando perguntaram para você que você gostaria de lutar em Londres. Eu lutei em Londres nessas duas últimas vezes, né, então, fiz amigos em Londres, né, amei aquela cidade, se caso o UFC quiser me colocar para lá, a gente está pronto, se não, a gente está para onde o UFC nos encaminhar. Eu lutei duas vezes em Londres, eu fiz alguns amigos lá, eu amo a cidade, então, se o UFC quiser me colocar em Londres, eu estaria feliz de voltar, mas, onde o UFC quiser me lutar, eu estaria pronto para ir. E tem uma carta no Rio, é uma carta que você estaria interessada em lutar? Tremendo evento no Rio, dia 4 de maio. Gostaria de lutar no Rio? Agora, dia 4 de maio, eu não tenho certeza, porque eu vou ficar mais um tempo aqui, a minha esposa está grávida, eu não pude acompanhar ela em nada, em nenhum exame por causa do meu camp, então, eu queria tirar pelo menos alguns dias para poder estar acompanhando ela e o crescimento do meu bebê que está chegando aí. Eu não acho que, para agora, 4 de maio, vai ser um pouco difícil de perguntar, porque eu realmente quero... você sabe, minha esposa está grávida e eu realmente quero gastar tempo com ela. Eu não tenho que, por causa desse camp, e o que eu tenho que fazer, eu não tenho que estar juntas com ela, estar em todos os exames que precisamos fazer, e eu realmente quero ver esse pequeno bebê crescer. Sim. Tem também um concerto de Madonna gratuita aquela mesma noite, é isso que você preferiria fazer em vez de lutar? E você sabe que tem um show da Madonna de graça em Copacabana, no mesmo horário do UFC, no dia 4 de maio. preferiria ir no show, de repente? Não, não, não preferiria não também. Não, eu não preferiria. Você falou agora de acompanhar a tua esposa, acompanhar exames, passar pelo processo agora. Quando seria um bom momento para você voltar a lutar, então? Até junho ou julho a gente está pronto aí. Junho ou julho a gente já está pronto para poder lutar. Eu acho que junho ou julho a gente já está pronto. Vamos lá. Você tem um adversário na minha? Alguém que você gostaria de lutar? Eu vi o Jimmy Flick, ele é ex-campeão do LFA, tem um bom jiu-jitsu também, vem de vitória agora no Canadá. Eu sou ex-campeão do Choteau, quem sabe a gente poderia fazer um embate aí de grandes grapplers. E então eu vi o Jimmy Flick. Eu conheço alguém que é um campeão do LFA, eu sou um campeão do Choteau. Eu acho que seria muito legal ter uma batalha de grapplers. Obrigado. Muito obrigada. Quanto tempo é até que a sua esposa dê a bíblia? Minha esposa é em agosto. Augusto, na verdade. Augusto. Você sabe se vai ser um jovem ou uma garota? Já sabe se vai ser menino ou menina? Não, não. Na próxima semana a gente vai descobrir. A gente tá indo passear, a gente vai na Disney e na Disney a gente vai descobrir. Disney daqui ou de lá? Califórnia ou Orlando? Aqui? Em Orlando. Em Orlando. Então, na próxima semana vamos descobrir, vamos para o Disney, confirmar o Disney World em Orlando e vamos descobrir. Oh, isso é ótimo. Você vai fazer uma dessas grandes revelações para o seu canal social enquanto você está lá no Disney? Vai ter uma revelação ou semi-chá de revelação nas redes sociais para a gente saber o que é? Sim, com certeza. For sure, we're gonna do that. And I'm sure you'd be happy with either or, but are you pulling for a young boy or maybe a daughter? Ah, obviamente. Você estaria feliz com qualquer uma das opções, mas estaria feliz com um filho, com uma filha? Ah, um filho, né? Um filho pra gente colocar ele começar a caminhar e botar ele no jiu-jitsu logo. A boy. Então, você sabe, você pode, você sabe, colocar ele no jiu-jitsu logo. Sim. Isso fez, eu quero dizer, obviamente você quer passar o tempo com a sua mãe preparada para o burp, mas isso fez o campo de treinamento mais focuro? Ou foi um pouco difícil estar em uma forma de saber que isso estava acontecendo? Ah, eu sei que você gostaria de ter passado o tempo com ela para fazer as coisas que você falou que você perdeu, mas o nascimento dessa filha ou filha trouxe mais foco para você no treinamento? Ou foi uma coisa que até, eu fiquei com isso na cabeça e queria ter passado mais tempo? Eu nunca treinei tanto na minha vida como eu treinei agora. Nunca fiz um campo tão, podemos dizer assim, que tão dentro da regra para poder se tornar campeão nessa luta como eu fiz as outras vezes. O meu filho ou a minha filha que está para poder chegar me trouxe mais esperança, foco e determinação para poder chegar aqui e fazer o que a gente acabou de fazer. Eu nunca tive um campo tão difícil e focuro dentro das linhas de treinamento e sempre seguindo as regras. Eu acho que esse filho, seja um garoto ou uma garota, me trouxe um focuro, força e determinação para fazer o que eu queria fazer para sair com o ganho nessa luta. Isso é ótimo, você já tem um nome pegado ou ainda está em progresso? Há nomes ainda, já tem nomes talvez engatilhados ou ainda está em progresso esse? Está engatilhado, vamos aguardar. Minha família é minha vida, né? O nome é, nós já temos, mas vamos esperar. Minha família é minha vida. Feliz no ganho e no novo edição. Obrigado. Obrigado.